A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eu vou-te passar o microfone Para a mão E tu vais-me falar Sobre este projeto Beatriz E o que é que isso transmite para ti E o que é que tu achas Que consegue transmitir para o público Está bem? Pega lá no microfone Olha, a Beatriz Antes de mais Como a Joana disse e muito bem É um espetáculo que une a música e o teatro Mais especificamente o jazz E um bocadinho do solo também Que também está muito relacionado Foi uma ideia que veio da Joana E muito bem E o conceito é extremamente engraçado Tentamos também que o espetáculo fosse muito cómico E tentamos também fazer uma coisa extremamente difícil Tendo em conta que somos só três Uma captora, um contrabaixista e um guitarrista Tentamos que ao máximo Que a música soasse como uma espécie de uma big band Ou que tivesse o maior número de sonoridades possíveis E de facto é difícil Porque é só uma guitarra e um contrabaixo No entanto, fomos multiplicando Há arranjos com arco do contrabaixo A Joana também mistura muito bem o teatro E diz muito bem o texto das letras E assim conseguimos com que o espetáculo tenha mais efeito A nível de reações Para mim Debati-me muitas vezes com o facto de Se o teatro era muito cómico Se não era cómico Tendo em conta que nós queríamos um espetáculo cómico No fundo, ele é bastante cómico, eu acho Se calhar não é aquele cómico hilariante Que se espera ou que se está habituado Mas sim um cómico mais refinado, diria Que tem muito a ver É Muitas metáforas Próximo tema They can't take that away from me Dedicado Todos estes temas são dedicados a vocês, obviamente Mas à MVM Jazz Night Grande festarola hoje Um dia Tchau 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 Tchau